Música Frudo, vamos lá pro Frudo Vamos lá eee Frudo Me assista! O que é isso, caneta? Gente, olha como ficou o chão, aqui, e o sapato do meu irmão, tá tudo coisado. Aquele Bruno é uma pegadinha! Gente, espero que vocês tenham gostado. Não fiquem assustados, o bolo era falso, tá? A gente vai mostrar pra vocês. A Zaveta vai buscar o bolo pra mostrar pra vocês. Olha, era de isopor, tá? Virou do outro lado. Chantilly? É. Isso. A gente só queria fazer uma pegadinha por Manda Zaveta, que hoje o Bruno faz alguns poucos anos a mais aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam. Se inscrevam no canal. Beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau! 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 Tchau!